Boa noite É, Diguinha, que esse ano a caixinha tá fraca, mano O ano passado é mais de 600 pra cada Esse ano, por enquanto, 200 contos E acho que não vai melhorar não, que já Já tá acabando já o mês E panetone mesmo Não veio nada Aliás, ontem veio um Só que tava aberto, o morador deu pra outro porteiro Aqui da tarde e falou que Ele comprou e não gostou muito Só que a caixa, Diguinha, era da Balduco E o panetone que tava dentro Era esses panetones de mercado, de padaria Sei lá, um panetone mal podre, mano Cara, foi pro lixo o panetone quase inteiro Ninguém comeu Sei pra que fazer isso, né, cara Melhor não dá Ou então, não precisa colocar na caixa pra enganar os outros Panetone bosta, mano Valeu, Diguinha Cara, desculpa Eu sei que é ruim, mas olha